E aí, beleza? Temporada de chuva em São Paulo, e aí eu vou aproveitar para treinar aqui na Parkour City, na nova academia, que fica próximo a... Qual que é o nome? Calma aí, eu vou lembrar. São Joaquim. E é nóis, vambora. Ah, tem que aquecer. Acabei de almoçar, cara, tô arrastado. Sabe quando a energia, parece que todo o sangue tá no estongo, fazendo a digestão. E aí, bora treinar? Aí, se liga, tem até fosso, ó. Agora dá aquela esticada no corpo, para ver se eu cresço, porque eu sou muito pequeno. Vou aquecer aqui, passando uns vaults simples. E aí, foda-se. E aí, foda-se. Pronto, agora já está um pouco mais aquecido e vou mandar uns com de preto. Toda vez que eu começo a treinar eu pareço um velho de uns 60 anos mais ou menos. Aí quando eu aqueço eu volto para a juventude eterna. Passei. Deu uma agonia por causa dessa parede. Esse foi excluído. Agora sim começa o jogo. Já estou sentindo mais aquecido. Vamos para os flores. Pronto, agora já está. Pronto, agora já está. Pronto, agora já está. Pronto, agora já está. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí